Oi gente! Fala Bento, oi gente! Oi gente! Com animação Bento! Oi gente! Oi gente! Eu estou aqui hoje, eu e Bento, nós vamos ensinar vocês como fazer essa fruteira de macramê, tá? E ela é muito prática para colocar fruta na sua cozinha, deixa muito bonita e você pode aqui embaixo usar ou um prato ou uma cuiazinha desse, um bol desse, para ficar melhor de acomodar as coisas pequenas, tá? E vamos ver agora a lista de material. Vocês vão precisar de um rolo desse de cordão, essa espessura do cordão, ela é muito boa, não sei qual a espessura é, ele tem esse trançado e tem um outro mais fechadinho, tanto faz. Um pacote desse tem cinquenta metros e sobrou só isso aqui, porque você vai precisar de seis pedaços de três metros e meio e doze pedaços de dois metros e quarenta. Eu vou colocar aqui na tela para você não esquecer. Você vai precisar de uma argola, não precisa ser tão grande assim, é que eu não tinha menor. Uma argola dessa, vai precisar de um bastidor de aproximadamente vinte e cinco centímetros, vai precisar de uma trena para você medir o cordão ou uma fita métrica, um ganchinho para você pendurar para começar seus trabalhos, tesoura. E como a gente vai revestir esse bastidor, se a gente for revestir com isso, termina ficando mais caro. Então, eu faço o seguinte, eu vou revestir com barbante, tá? Vou revestir todo. Eu dou um pontinho de cola quente aqui no início e enrolo todo, vou mostrar para vocês como é que eu faço. E vamos agora ver como é que a gente vai começar ele. O primeiro passo é enrolar o bastidor. A gente está aqui numa varanda, então eventualmente pode ter barulho de vento. Lá atrás é a dona da casa, ó, Maria, a mãe de vento. E vamos lá. Você vai pegar o bastidor, vai pegar a ponta assim e vai dar, bota assim dentro, aqui em cima. Aí vai dar um nó, um nó normal. Eu cortei oito metros de barbante e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai enrolar todo o bastidor. Esse não? Hã? Assim é, está gravando. Vai enrolar todo o bastidor, ó, com esse barbante. Essa é a única parte chatinha da fruteira, para ficar assim, ó, bem bonitinho. Então vamos lá. Pronto, ó, todo enroladinho. Eu fiz o acabamento com cola de silicone. Gosto muito de usar essa cola que é da Tec Bond. E aí você coloca, deixa secar. Bento tá ali, ó, terminando de fazer o dele. Mas a gente vai dar um desconto, porque é a primeira vez que ele faz. Agora vamos começar a preparar a fruteira. Primeira parte que a gente vai fazer, a gente vai pegar os seis fios de três metros e meio. Vai dividir no meio, vai colocar na argola. Ele vai ficar em partes iguais. Aí você vai pegar dois fios lá de trás e vai fazer o trançado básico do macramê, que é esse, ó. Faz um Czinho, passa por baixo, vem aqui e passa por dentro. Esse é o ponto básico. Que é esse aqui que a gente vai fazer, ó. Aí vem e faz o outro. Faz umas, umas três ou quatro vezes. Ó, já fiz dois. Agora vamos pro terceiro. E o quarto. Pronto, eu fiz três. Tá suficiente. Agora eu vou pegar três, três, quatro. São doze que tem aqui, né? Então, vamos dividir quatro, quatro e quatro. Vamos pegar quatro e vamos fazer outro ponto. Só nesses quatro. Aqui. Faz esse. Bem juntinho. Aí, ó. Aqui, o detalhe. Você tá trabalhando com esses dois. Você vai inverter, ó. Vai fazer isso. E vai trabalhar agora com esses dois pra ele ficar trançado. Ó. Aqui e aqui. Então, você trançou com esses. Aí, você vai inverter de novo, ó. Passos de dentro pra fora, os de fora pra dentro. E faz de novo. E aí, você faz isso. Pra dar este efeito. Isso aqui, você vai fazer do tamanho que você acha que é suficiente pra você. Eu vou fazer exatamente igual a essa que eu tenho, ó. Então, eu vou fazer aqui nos, em todos os fios, isso aqui. De quatro em quatro. Pronto. Fiz esses quatro. Agora, eu vou fazer esses quatro e depois esses quatro. Pronto. Fiz. Fiz nos três. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o bastidor que eu forrei. E vou prender essas... Essas... Cordas no bastidor, assim. Com dois... Com duas laçadas. Prendi uma. Aí, eu venho aqui pro outro lado. Tento colocar na mesma altura. Essa vai por cima, ó. E essa por baixo. E esse outro lado aqui. Essa por cima. E essa por baixo. Aí, eu posiciono pra ficar mais ou menos na mesma distância. E vou prender todas as outras. Duas. Duas. Três. Hoje, tá muito vento aqui. Epa. Epa. Três. Quatro. Pronto. Fiz esse lado. E eu vou fazer os outros. Pra ficar bem igualzinho, assim. Vou fazer todos os lados. Agora, a gente vai pegar os doze fios de... De dois metros e quarenta. E a gente vai colocar quatro em cada espaço. Aqui, ó. Um. Junta as pontas. Vem aqui. Ó. Dois. Três. 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 Quatro. A gente vai fazer isso em todos os espaços. Três. 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 Quatro. Pronto. Quatro aqui. Quatro aqui. Quatro aqui. Vamos colocar. Aí, a gente vai fazer agora essa etapa. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Dividir dois pra um lado, dois pro outro. E vai pegar esses dois aqui. E vai fazer o ponto básico do macramê. Tá? A gente vai fazer esse ponto. Pronto. Este. Aí, a gente pega mais quatro. E faz a mesma coisa. E faz isso em toda a volta. Ó. Aí, pega mais quatro. E faz. E pronto. Chegamos aqui no último, ó. Aí, fez toda a volta com esse ponto. Aí, você agora vai pegar dois desse. E dois desse. E vai fazer a mesma coisa pra fechar aqui, ó. Ajusta bem. Aí, vem aqui. Pega os dois que sobraram. E mais dois. E mais dois. Depois, mais dois e mais dois. Até dar a volta toda. Inverti a máquina pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Porque eu estava filmando com a frente do celular. Pronto. Aqui. E aqui. Aí, pega esses dois. E esses dois. Até fechar toda. Então, a gente vai fazer pelo menos quatro desse, tá? Até aqui embaixo. Aí, agora, ó. A gente vai pegar o outro bastidor. Ó. E a gente vai prender essas partes, essas quatro partes no bastidor. A gente vai dividindo assim pra ficar bem, 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 bem o triângulo, tá? Aí, vem aqui com essas duas. E vem aqui com as duas. E agora, depois de todo o preso, olha. A parte de cima. E a parte de baixo. Agora, a gente vai finalizar. A gente vai jantar tudo. Tenta fazer o meio. Aí, você vem e faz um... Dá uma dobrinha assim no... No... No cordão. E vai enrolando. Pra gente fazer o acabamento. Dá o máximo de volta. Esse cordão aqui, ele tem um metro. Um metro. Uns dois metros, eu acho que tem. Ó. A gente vai fazendo isso. Vai fazendo isto. Um pedaço razoável. Ó. Aí, você vem com esse cordão e passa aqui por dentro dessa curvinha que você fez, tá? Aí, você vai lá na ponta e puxa essa ponta, ó. A corda, ela vai ser puxada pra dentro, ó. Tá vendo? Pronto. Foi puxada pra dentro. Aí, você estica os dois. Estica o máximo que você puder. Essa ponta de cima, você corta. E aqui embaixo, você vai cortar. Se você olhar, aqui ficou pedaço de tudo que é tamanho de cordão, ó. Vários pedaços. Aí, você escolhe um tamanho e corta. Isso aqui que sobra vários pedaços, você não joga fora. Você guarda tudo que sempre vai servir pra algum acabamento de macrame. E pronto, ó. Ficou feita. Ela sempre dá a impressão que tá um pouco torta, mas na hora que você coloca o peso aqui, que ela estica, ela fica perfeita. Você pode usar, se você preferir, como eu falei, um vaso aqui embaixo, pra poder apoiar melhor, se você for colocar limão, laranja, coisas pequenas, tá? Mas fica bem bacana. Aí, você pendura. Aí, você pendura onde você quiser, na cozinha, e coloca suas frutas. Fica maravilhosa. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, que eu venho tirar as dúvidas pra vocês. Meu óculos sujo. E clique em curtir. Eu tenho um seguidor aqui embaixo, que ele sempre fala. Ela não pede, mas eu vou pedir. Curta, se inscreva e comente. Obrigada, viu? Ele sempre coloca isso em todos os meus vídeos, e eu adoro. Então, curta, comente. E, se você não tá inscrito no canal, se inscreva. Beijinho pra vocês e tchau. Tchau.